...pelo ato número 22 de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de violência sexual praticadas contra estudantes de instituições de ensino superior no estado de São Paulo no último ano. Procedo agora à chamada nominal de cada deputado, já constatado o quórum, e peço aos deputados que, por favor, confirmem suas presenças verbalmente. Deputada Valéria Bolsonaro. Presente. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Tenente Nascimento, presente. Deputada Professora Bebel. Presente, presidente. Deputada... Obrigada, deputada. Essa presidente está presente. Deputado Ed Thomas. Deputada Isa Pena. Deputada Marina Elô. Deputado Arthur Duval. Presente. Deputado Márcio Nakashima. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Tenente Nascimento. Que seja dispensado a leitura da ata anterior. Há consenso? Havendo consenso, está dispensada a leitura e considerada aprovada a ata da última reunião. Passo, então, a votação da nossa pauta. O item 10 da pauta. De autoria do deputado Tenente Nascimento. Requerimento número 25. Requer seja convidada a excelentíssima senhora responsável pelo núcleo de apoio da saúde mental, professora Daniela Uga, da Universidade 9 de Julho, Uni9, com o objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, informações sobre violência sexual no âmbito da universidade, as providências adotadas, quanto às queixas de episódios de violência sexual. Então, coloco o item 10 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Coloco em votação. Como vota a deputada professora Bebel? Sim, senhora presidente. Obrigada. Como vota o deputado Tenente Nascimento? A favor do requerimento, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Valéria Bolsonaro? A favor do requerimento, presidente. Obrigada. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Obrigada. Essa deputada vota sim. Por cinco votos, está aprovado o item 10 da pauta. Item 11, de autoria do deputado Tenente Nascimento, requerimento número 26. Requer que seja convidada a excelentíssima senhora, diretora jurídica, doutora Janaína Rocha, do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, com o objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, informações sobre violência sexual no âmbito da universidade e as providências adotadas quanto às queixas de episódios de violência sexual. Coloco o item 11 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Então, coloco em votação. Como vota a deputada professora Bebel? Sim, senhora presidente. Obrigada. Como vota o deputado Tenente Nascimento? Favorável ao requerimento, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Valéria Bolsonaro? A favor do requerimento. Obrigada, deputada. E como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Obrigada, deputada. Essa presidente vota sim por cinco votos. Está aprovado o item 11 da pauta. Item 12. De autoria do deputado Tenente Nascimento, o requerimento número 27 requer que seja convidado o excelentíssimo senhor ouvidor da Universidade Presbiteriana Bakenzi, professor e doutor Fred Izumi, com o objetivo de prestar à comissão parlamentar de inquérito que investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior informações sobre violência sexual no âmbito da universidade e as providências adotadas quanto às queixas de episódio de violência sexual. Coloco o item 11 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Coloco em votação. Como vota a deputada professora Bebel? Sim, senhora presidente. Obrigada. Como vota o deputado Tenente Nascimento? Favorável ao requerimento, senhora presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Valéria Bolsonaro? Absurdo. A favor do requerimento. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Obrigada, deputado. Esta presidente vota sim. Por cinco votos está aprovado o requerimento de número 12. Requerimento de número 13, de 4 de 8 de 2020, de autoria do deputado Tenente Nascimento. Requerimento número 28. Requer que seja convidado o excelentíssimo senhor ouvidor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, senhor Tiago Pacheco Ferreira, com o objetivo de prestar a comissão parlamentar de inquérito que investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, informações sobre violência sexual no âmbito da universidade, as providências adotadas, quanto às queixas de episódios de violência sexual. Coloco o item 13 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Coloco em votação. Como vota a deputada professora Bebel? Sim, senhora presidente. Obrigada. Como vota o deputado Tenente Nascimento? Favorável ao requerimento, senhora presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Valéria Bolsonaro? A favor do requerimento. Obrigada, deputada. Esta presidente vota sim. Por cinco votos, está aprovado o item 13 da pauta. Item 14, de 4 de 8 de 2020, de autoria do deputado Tenente Nascimento. Requerimento número 29. Requer que seja convidada a excelentíssima senhora ouvidora e responsável pelo programa de inclusão universitária da Universidade 9 de Julho, Uninove, professora Viviane Patrício Delgado, com o objetivo de prestar a comissão parlamentar de inquérito, CPI, que investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, informações sobre violência sexual no âmbito da universidade e as providências adotadas, quanto às queixas de episódios de violência sexual. Coloco o item 14 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Coloco em votação. Como vota a deputada professora Bebel? Sim, senhora presidente. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Tenente Nascimento? Favorável ao requerimento, senhora presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Esse guarda para a gente quer... Obrigada, deputado. Como vota a deputada Valéria Bolsonaro? Favorável ao requerimento. Obrigada, deputada. Esta presidente vota favorável ao requerimento. Por cinco votos está aprovado o item 14 da pauta. Bem, senhores deputados, nada mais havendo a tratar nesta reunião. Algum deputado gostaria de fazer alguma intervenção? Ok? Nada mais havendo a tratar nesta reunião, eu declaro encerrados os trabalhos desta reunião da CPI que investiga os crimes sexuais contra universitárias no âmbito do Estado de São Paulo no último ano. Muito obrigada a todos por participarem conosco. E eu desejo, então, uma boa tarde a todos, todas as senhoras e senhores deputados. Muito obrigada, um abraço e até a próxima reunião. Boa tarde, doutora. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Predominência das Mulheres aí, hein? Pois é. Vou fazer um protesto, viu? Predominência das Mulheres aí. Pois é. Está vendo, deputado? A gente é boazinha.